E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá Que demora, pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá Que demora, pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Quando a gente se encontrar Lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar Tá com o play, não vou parar Mas se é passado, sai pra lá Que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Depois que eu conheci o mão dela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela dança É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas se aliente Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vem, desce o bumbum tam 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 Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pedir muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão, pega na mão, pega na mão Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Vai sambar, na cara da inimiga Vai sambar, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Que é causagem de causa, que é sambagem de pita Que é causagem de causa, quem olha o nosso bom de pira Que é causagem de causa, que é sambagem de pita Que é causagem de causa, quem olha o nosso bom de pira Então samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito eu me jogo na vida E a festa vai... Yes, tô sozinha, não quero dress Eu tô fora de cara, chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Deixa eu beber, curtir, amor Deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe quem é Que quando passa já te deixa tonta Quem é que te provoca, te deixa no ponto Quem é que só de rebolar te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito eu me jogo na vida E a festa vai até de manhã, de manhã, esquece Tô sozinha, não quero estesse Eu tô fora de cara, chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Deixa eu beber, curtir, amor, deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe Quem é que quando passa já te deixa donto Quem é que te provoca Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Cê aguenta Cê te olhar, descer, quica até o chão Fala brincando Cê rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Cê começar eu abraçando contigo É a�, 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 a cousins E isso um rebalo gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Cê começar eu abraçando contigo é a não Cê não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe, vira de ladinho com a mão no joelhinho Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe, vira de ladinho com a mão no joelhinho Que jeito sensual, me encontrou pra me agradar, hein? Consegue me excitar, sexy mais sem ser vulgar Brasileira, me dá sentido a nossa cultura Mete o bum, 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 ai que loucura Com classe rebolando, vai descendo e subindo Mão no cabelo, blusa, curta um tosse no umbigo É que teu look combina com o jeito que tu cansa A vencerinha essa noite é uma criança E tá quente, tá fervendo, ai vou me queimar Ela acendeu, brinquei com fogo e não vai apagar E o clima toma conta do teu corpo Que mina maluca, dança assim pra mim Que eu fico louco Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe, vira de ladinho com a mão no joelhinho Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe, vira de ladinho Eu vou demonstrar que eu sou uma velha Que ela é toda marruda e eu tudo durão Tem o mesmo pensamento difícil de dar atenção Que ela é toda marruda e eu tudo durão Tem o mesmo pensamento difícil de dar atenção Cê acha que conhece, mas não conhece, não Cê acha que conhece, mas não conhece, não De amor, tô correndo, me lembrando de sofrer Deixa eu lá, um beijo, ninguém vai ver De amor, tô correndo, me lembrando de sofrer Deixa eu lá, um beijo, ninguém vai ver De amor, tô correndo, me lembrando de sofrer Deixa eu lá, um beijo, ninguém vai ver Deixa eu lá, um beijo, ninguém vai ver É o que quer, o URD Eu vou falar com ela, fingir que eu tô na dela Vou até falar que eu gosto dela Mas nem vou demonstrar que eu sou uma dela Que ela é toda marruda e eu tudo durão Eu mesmo pensamento difícil de dar atenção Que ela é toda marruda e eu tudo durão Eu mesmo pensamento difícil de dar atenção Cê acha que conhece, mas não conhece, não Cê acha que conhece, mas não conhece, não De amor tô correndo, me livrando de sofrer Deixa eu lá, um beijo ninguém vai ver De amor tô correndo, me livrando de sofrer De amor tô correndo, me livrando de sofrer Deixa eu lá, um beijo ninguém vai ver Deixa eu lá, um beijo ninguém vai ver É o que que é o URD Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falciana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um tom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falciana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um tom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Então sarra, então sarra O popozão, o popozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão, o popozão Será que exploda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Será que exploda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Ela fala que eu sou todo sistemático Tô todo errado nessa história Tô todo errado nessa história de amor Com os meus amigos todo dia é baile e festa É melhor se tudo errado É melhor se tudo errado Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Que não é meu nome, eu não preciso namorar Que não é meu nome, eu não preciso namorar Isso eu conheço bem Quem é de verdade ou de mentira Conhece a fama, né? Não conhece um drama, zé mané? Parasita não arruma nada Esse é o lema de todas quebradas Sempre é fluida e apurada Em Miami só com as mais gada Tudo bem Por onde tá nessa parada?